Semifinais do Campeonato Maranhense, duas partidas de ida e volta realizadas. Na ilha, o Motoclube empatou com Juventude Samas em 1x1. Na volta, o Motoclube venceu por 3x2 o Juventude Samas e está classificado para a final do Campeonato Maranhense. Vejam agora os gols das duas partidas da classificação do Motoclube. Motoclube 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 Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.